Foi você, não foi? Mas mesmo um monte de infrima. Posso saber do que a madame tá falando. Como é que você tem coragem de se juntar com um ladrãozinho de galinha, filho da empregada, pra me roubar? A mim, Carminha, tua parceira? Como é que ela tá me acusando mesmo? Você sabe que isso é crime, né? Você não tem prova nenhuma. Crime é a tua imbecilidade. Como é que posso ser tão burro, meu Deus? Tá aí o resultado. Não levou nada, morreu na praia. Se o Luz fosse pego, ele ia te entregar, seu idiota. Eu tenho que me virar, tá entendendo? Se virar. Parceira, parceira. Que parceria é essa que só você se dá bem, hein? Só do teu lado. Você fica embolsando essa grana que tem mais ninguém te dá aí. Pra tuas caridades fajuto, escambau. Enquanto eu tenho que me contentar com esse turu aqui que eu já não aguento mais. Mas fico sabendo que a partir de agora vai ser assim. O que eu mereço se você não me dá, eu tomo de mão cheia. Tá aí o que você merece. Tá aí. Bate? Bate, quero ver você bater. Bate se tu é homem, tu não bate, sabe por quê? Você sabe que mereceu esse tapa que eu te dei. Burro, como é que eu posso ser tão tapado? Você não tá com um marginalzinho de quinta pra roubar essa casa? Tá louco, cara? Se o Luz fosse pego, ele ia te entregar. Tu ia ser preso também. Vem cá e a Genaína, que história é essa de que ela viu o ladrão? Ela reconheceu que o ladrão era filho dela? Eu acho que sim. Como que acha que sim? Tá, foi, foi, foi. Tava demais, que eu vi. Eu quero saber se ela reconheceu o filho dela. O Luz não perguntou a ela, ela não disse nada. Ela tava muito nervosa na hora. Meu Deus, te reconheceu. Claro que reconheceu, meu Deus. Pronto, tá feita a porcalhada. Pronto, tá feita a porcalhada.